Essa nós fizemos por brincadeira, mas... Obrigada, demais! Colimbo! Alô, alô, meu beizinho Venha ver o quanto é lindo O cantar dos passarinhos Em mais um dia surgindo Vem ver aqui do terraço As tramagens borbalhadas E a alegria dos pássaros Na ternura da alvorada Laiá, laiá Laiá, laiá E a alegria dos pássaros Na ternura da alvorada Neste meu mundo raiz Na distância da cidade Eu vivo muito feliz Com paz e amor de verdade Aqui só tenho alegria Nos braços da natureza Quem com Deus tem harmonia É impossível ter tristeza Laiá, laiá Laiá, laiá Quem com Deus tem harmonia Já é impossível ter tristeza É impossível ter tristeza Toda beleza silvestre Toda beleza silvestre A passarada espera Cantando com muito amor Cantando com muito amor Em setembro a primavera Cobri meu setão de flor Laiá, laiá Laiá, laiá Em setembro a primavera Cobri meu setão de flor Laiá, laiá Ei, pra esse Dena Monteiro